Tá estudando pra gente educador? Não sabe nem por onde começar na matemática? Tá desesperado mesmo pela quantidade de conteúdo? Então esse vídeo é pra você, tá legal? Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática pra Passar e do Método MPP. Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer a prova de agente educador, o que você deve saber pra arrasar nessa prova. Mas antes de começar, eu queria te convidar pra se inscrever no nosso canal. Por quê? Você se inscrever no nosso canal, todo dia você vai receber conteúdo de qualidade como esse pra você se preparar. Show de bola? Então vamos lá quebrar essas questões. Tá aí, arrasa na prova com o Método MPP. Você vai arrasar na prova de Matemática com o Método MPP. Não tem jeito. Esse é o olão é para agente educador, prova essa que tá chegando. Mas antes de começar, galera, eu gostaria de mostrar pra vocês mais um caso de sucesso do MPP. Porque de repente você tá pensando assim, pô, como é que eu vou arrasar na prova, Renato? Isso daí não é pra mim não, Matemática eu não consigo. A Matemática não gosta de mim. Gente, a Matemática já falou pra você que não gosta de você? Deixa eu te falar, vou até aparecer. Gente, a Matemática falou assim, ô fulano, eu não gosto de tu não, cara. Nunca falou, você que falou isso pra ela. Então o problema não é dela, não necessariamente é dela com você. É você com ela, correto ou não? Reparou a diferença? Ah, mas foi um ensino ruim, eu tenho certeza que foi algum trauma que você teve. Primeira coisa que você deve fazer, é, deixa eu voltar, eu tô aqui falando. Primeira coisa que você deve fazer, pessoal, é abrir a tua cabeça pra esse trauma. Porque tudo tá na nossa mente, tá? E lembra, você é mais forte do que a sua mente. Você manda na sua mente. Quando tu tiver exausto e tal, tua mente vai mandar o quê? Para, para, por quê? É a lei da sobrevivência, ela é pra você sobreviver. Para, para, você ainda aguenta muito tempo aí. Eu tenho certeza disso, tá? Eu sei porque eu faço isso. Show de bola? Então segue isso e para com essa de tipo, isso não é pra mim, essa Matemática não é pra mim. Por que a vida inteira, Renato, eu fiquei sofrendo? E você vem aqui falar pra mim que eu vou conseguir, porque eu acredito em você e mais do que acreditar em você. Eu e Marcão desenvolvemos o método MPP. E tá aqui, ó. Olha a mensagem da Etuane. Olá, meninos, do MPP. Hoje eu vim contar minha experiência. Encontrei vocês pelo YouTube. E foi amor a primeira aula. Legal. Sempre amei matemática. A didática de vocês faz o amor aumentar ainda mais, viu? Ela já amava e com o método aumentou ainda mais, né? Fiz o concurso de país e matemática tava bem puxada. E sinto que foi um diferencial. Enfim, fiz o curso de vocês, assisti os vídeos do YouTube e apliquei em provas antigas. Acertei 9 de 10. Gente, é o que eu falo. É simples, mas não é fácil. Por que é simples? Ela fez o nosso curso, assistiu as aulas no YouTube, aplicou em prova antiga. Caiu o resultado. Acertou 9 de 10 questões. E a única que errei foi pegadinha da banca. Sigo muito feliz, porque estou cada dia mais perto de conseguir realizar o sonho de ser funcionária pública. Obrigada pelo amor e paciência de vocês. Espero que Deus retribua em dobro. Forte abraço e agora vamos pra cima deles. E a gente é educador. Nunca mais largo vocês. Etuane Souza. Etuane, muito obrigado. E espero que você esteja vendo esse vídeo aqui, porque esse vídeo é pra gente educador, pra gente arrebentar. Vamos sim, o conteúdo é imenso? É. É o conteúdo de uma vida toda? É. Mas você é capaz, eu acredito. Agora, você acredita que você é capaz? Aí você tem que responder pra você. Responde aí, depois manda no Instagram. Manda um direct lá no Instagram. Tá legal? E a gente vai trocando essa ideia. Então, você é capaz, você pode. E lembra disso. Ó, a frase do MPP é essa. O impossível... É possível. É isso. Então, repete aí. E bota no comentário. O impossível é possível. Tá legal? E eu tô com vocês. Meu lance não é dinheiro, pessoal. Óbvio, o dinheiro faz parte, essas coisas todas. Mas eu não tô fazendo isso por dinheiro. Eu não sei se você sabe a história desse vídeo. Esse vídeo seria ao vivo, às sete horas. Só que teve um problema na internet. Eu não sei se foi na internet ou no YouTube. Eu não consegui fazer ao vivo. Até comecei. Não sei se você tava. Mas, o que eu fiz? Gravei. E tô aqui, nessa estreia pra vocês. Então, o lance não é dinheiro. O que eu tô... Eu tô nessa parada. É pra quê? No que eu vou transformar a tua vida. Tá aqui, ó. O que ela falou. Sigo muito feliz porque eu estou cada dia mais perto de conseguir realizar o sonho de ser funcionário público. É isso que eu busco. O meu tesão, né? Vamos dizer assim. A minha felicidade tá aí. Impactar as pessoas. Realizar o sonho delas. E nós vamos realizar isso. Apenas siga o método. Só isso. Apenas siga o método. Que método? O método MPP. Ela fez isso. Acertou 9 de 10. Ah, eu não fiz. Não acertou. Não tem jeito. Não tem... É simples, mas não é fácil. Por quê? É muita coisa aqui envolvida. Tem a tua família. Tem o teu trauma. Então, você tem que preparar a sua mente pra isso. Ela preparou. Seguiu. Acertou 9 de 10. Então, simbora. Fazer a próxima. Ó, meu... Fazer a próxima. Vou começar, né? Meu Instagram. Meu Instagram tá aí. Prof. Renato Oliveira. Meu Instagram. Show. Minha página no Facebook é prof. Renato Oliveira. Show de bola. E o canal no YouTube tá aí. Matemática pra passar. Inscreva-se. E, enquanto isso, estão até mandando mensagem aqui. Eu vou fazer um vídeo falando com o pessoal sobre isso. Você vai ficar mudo aqui pra você não escutar. Dá pra ser rapidinho e você escuta. Tá? Não tem problema não. Tá aqui, ó. No celular. Fazer aqui no celular. Com a galera do Instagram. Pessoal do Instagram. O que aconteceu? Deu um problema. Mas eu tô gravando. Nesse exato momento eu tô gravando. Olha aí, ó. Nesse exato momento eu estou gravando o vídeo. Pra você ver, ó. Eu estou gravando o vídeo. Tá? Tá ali na tela, ó. Eu tô gravando o vídeo. Pra compartilhar com vocês. Às 21 horas vai estar disponível. Vou fazer a estreia. Então, tô gravando. E aguarde. Você não vai ficar sem esse vídeo. Valeu. Então, simbora. Vai. Vamos lá agora. Agora vai. Simbora. Marcão também tá aí, ó. O Instagram dele. Tá aí, Marcão MPP. Troca like, segue de volta. E a página, Marcão. Show? Tudo bem? Simbora lá. Ó. A tabela abaixo representa o consumo de carne mensal em quilos de uma determinada família durante um semestre. Tá aí. A mediana das seis quantidades de carne mostradas na tabela é igual a... Ele quer a mediana. Galera, você tem que saber que mediana é quem tá bem no meio da parada. Mas olha só. Sempre que você for calcular a mediana, pessoal, você deve colocar em ordem crescente, tá? Vou apagar aqui. Sempre que você for calcular a mediana, você deve colocar em ordem crescente. Pô, ficou horrível esse crescente, né? Deixa eu apagar e botar de novo. Sempre você deve calcular em ordem crescente. Tudo bem? Vai colocar em ordem crescente. Imagina, eu aprendi que pode botar em decrescente também. Pô, pode, mas tu não bota. Então, aprende que é ordem crescente. Ordem crescente do menor pro maior. Você tem que organizar os números, tá? Primeira coisa. Então, quando você for organizar, você vai cortando quem você pegou. Peguei o sete. Cortei. Depois peguei o oito. Cortei. Depois peguei o nove. Cortei. Depois peguei o dez. Duas vezes, tá? Não é pra pegar só uma vez. E por último, peguei o onze. Aí, pessoal, a mediana são duas situações. A primeira situação é quando o total é ímpar. Quando o total é ímpar, você já vê a mediana. Porque o que é a mediana? Mediana é aquele número que fica bem no meio. Agora, se o total for par, você vai pegar os dois no meio, somar e dividir por dois. Nessa questão, nós temos um total de... Deixa eu marcar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis números. Então, o total é par. Se o total é par, a mediana vai ser... Eu vou pegar os dois termos do meio, somar e dividir por dois. Então, vamos lá. Como é que vai ficar essa mediana maravilhosa? Vai ser os dois do meio. Tu tá vendo? Nove, dez. Então, vai ser nove mais dez. Divididos por dois. Chore de bola? Nove mais dez é dezenove. Divididos por dois. Isso daí vai dar nove e meio. Maravilha, né? Então, nove e meio. Qual é o meu gabarito? Letra C de concursão com você aprovado. Chore de bola? Então, isso daí eu acho que tem grande chance de cair. Mediana, porque tem diversas questões dessa banca sobre isso. Chore de bola? Nove e meio é meu gabarito. Marco o V da vitória. Começamos aí com o pé direito. Maravilha. Vamos lá pra próxima? Então, simbora. Meu Deus, Renato. Como é que eu vou fazer esse troço, Renato? Ai, Jesus. Me salva. Calma, amor. Olha pra cá. O que é que você vai fazer? Presta atenção. Valor da expressão. Tá aí. Vou até representar a expressão aqui de novo. De novo. 4 elevado a 10, mais 4 elevado a 10, mais 4 elevado a 10, mais 4 elevado a 10, divididos por 4 elevado a 10. Cara, é muito simples. Isso daí é medo visual. O que você vai fazer? Aqui é soma. Ah, já sei, Renato. Vou repetir a base e somar os expoentes. Por favor, pelo amor de Deus. Tira esse pensamento sombrio da sua mente. Já te apaguei. Você só pode fazer isso se for multiplicação. Aqui é a adição. Na adição, como é que você faz? Você vai contar quantos você tem. 1, 2, 3, 4. Você tem 4. Então, vai ficar 4 vezes 4 elevado a 10, divididos por 4 elevado a 10. Tudo bem? Vai ficar isso. 4 vezes 4 elevado a 10, dividido por 4 elevado a 10. Tudo bem? Está aí? Por quê? 4. 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Se fosse 1 mais 1, mais 1, mais 1. Como é que você faria? 1 mais 1 é 4 vezes o 1. Não é isso? Ali é a mesma coisa. Ok? Pegou a visão aí? Agora, pessoal, ficou lindo. Por quê? 4 elevado a 10. Com 4 elevado a 10, eu posso cortar. O meu resultado é 4. Show de bola? Então, opa, cortou muito aí. O resultado é 4. Tudo bem? O meu resultado aí nessa parada é 4. Matou. Qual é a letra correta? A letra B. Marca aí. O V da vitória. Sim, bora ser feliz. Mais uma questão aí, tranquila. Somou 4 vezes 4 a 10 e foi feliz. Bora? Vamos lá. Aqui, galera, eu acabei esquecendo de colocar, mas a questão também mandava considerar que pi é igual a 3. A questão também mandava considerar que pi é igual a 3. A questão mandava. Agora dá para a gente fazer. Vamos lá. Senão, tu ia ficar muito perdido aí. De repente, tu não vai se enrolar. Considere-se duas colunas de concreto de 8 metros de altura. Então, 8 metros de altura, conforme a figura cilindra. A coluna 1 tem o formato de um cilindro circular reto. Então, mas isso aí tu tá vendo, né? A coluna 1, cilindro, não vou nem sublinhar porque tu tá vendo. De raio da base igual a 3. Opa! Aí sim. Cilindro tem raio. 3. Isso é importante. A coluna 2 tem a forma de um prisma quadrangular regular. Quadrangular regular é que a base é um quadrado, cuja aresta da base mede 4. Aresta da base é isso aqui que eu vou botar aqui de vermelho. Isso é o lado da base, né? Aí ele pede a diferença, sublinhei, entre o volume da coluna cilíndrica e o volume da coluna quadrangular em metros cúbicos equivale a, que é a diferença do cilindro pro quadrangular. Ah, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Calma. Olha pra cá. Presta atenção. Ó. Duas colunas com 8. Ou seja, a altura das duas... Opa! Deixa eu fazer aqui. A altura das duas, galera, é 8. Olha que legal. A altura das duas é 8 metros. A altura das duas é 8. Aqui, o cilindro tem raio 3. Raio, aqui, é 3. E aqui, ó, que é o lado desse cara, é 4, que ele falou. 4 metros, né? 3 metros, 4 metros. Ele quer a diferença entre o volume da coluna cilíndrica e o da quadrangular. O que que vocês vão fazer, meu anjo? O que que você vai fazer? Eu vou até sair aqui. Pronto. Pra você ver a parada toda. Ele quer a diferença entre o volume da coluna cilíndrica e o volume da coluna quadrangular. O que que você vai fazer aqui, gente? Você vai achar o volume do cilíndrico, volume da prisma, né? Quadrangular. E diminuir. Como é que é o volume do cilíndrico? Gente, volume... Quem acompanha as dicas, quem estuda no nosso curso, sabe que o volume de qualquer sólido é a área da base vezes a altura. Mas se tiver bico, divide por 3. No caso, a pirâmide e o cone. Aqui nenhum dos dois tem. Então vai ficar a área da base vezes a altura. Como a base aqui é um círculo, então o volume desse cilíndro vai ficar... Como é que é a área do círculo? Pr ao quadrado. Pr ao quadrado. Vezes a altura que é h. Show de bola. Estou construindo aqui, ó. O volume do cilíndro é igual... Qual raio? 3. Vai ficar pi. vezes 3 ao quadrado, vezes a altura que é 8. Show? Pi. Vezes 3 ao quadrado que é 9. Vezes 8. Ele não falou que pi é 3? Então vai ficar 3. Vou substituir. Vezes 9. Vezes 8. E aí eu vou fazer a conta. 3 vezes 9, galera, é 27. 27 vezes 8 dá 216. Então aqui, ó. São 216 metros cúbicos. Por quê? Porque sempre que você calcular o volume, a unidade vem ao cubo. Show de bola? Agora vamos lá para o outro, né? Lembrando que o volume do cilíndro é esse. Agora, o volume, pessoal, do outro, que é um prisma, também é a área da base vezes a altura. O volume também é isso. O volume desse prisma também é a área da base vezes a altura. Só que a base aqui é um quadrado. Então, como é que é a área do quadrado? Deixa anotado aí. Lado ao quadrado. Assim que é a área do quadrado. Show de bola? É lado ao quadrado. Então vai ficar como o volume do prisma, pessoal? O volume do prisma vai ficar. Área da base. Qual é o lado? 4. 4 ao quadrado vezes a altura, que é 8. Show? Então, o volume do prisma vai ficar. 4 ao quadrado é 16, vezes 8. E 16 vezes 8, galera, essa conta, ela vai dar 128 metros cúbicos. Agora, o que é que ele pediu, pessoal? Ele pediu a diferença. Como é que vai ficar essa diferença? Vai ficar 216 menos 128. E quanto dá 216 menos 128? Dá 88, no caso, metros cúbicos. Essa é a diferença pedida. Qual é o gabarito? Letra C. Mais uma letra C aí. Marco V da vitória. Simbora! Fazer a próxima. Vamos lá? Fazer a próxima questão? Simbora lá. Próxima questão. Essa daí. Vou voltar aqui, para você me ver. Vamos lá! Vamos lá, ó. José recebeu a tarefa de fazer a revisão de D demonstrativos. Eu só não tavei. Em um dia de trabalho, conseguiu fazer a revisão em um quarto deles. No dia seguinte, reviu... Ó, muito cuidado. Um terço dos demonstrativos restantes. E no terceiro dia de trabalho, concluiu a tarefa, revendo 12 demonstrativos. Então, está tudo aí, né? Aí, ele pede o valor de D, corresponde A, e você... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Galera, vamos lá. Questão de fração, porque ele falou que é um quarto, um terço. No MPP, nós desenvolvemos o método dos 50. Nós falamos que é o método dos 50, por quê? Nós ensinamos a você, só no que ler, conseguir resolver 50% da questão. Eu vou fazer uma live no Instagram, vou marcar, acompanhar lá, fazer uma live no Instagram, explicando o que é esse método. Mas você acabou de aprender ele. Por quê? O que é o método dos 50? Você, só no que ler, resolve a questão. Você sublinha e sabe o que a questão quer. Já é 50%, concorda? Esse é o método dos 50. Mas eu vou fazer uma live lá no Instagram, falando. Acompanha lá que eu vou revelar o dia. Então, vamos lá. José recebeu a tarefa de fazer a revisão. Vamos lá. O total, galera, é o D. Choribola? O total é o D. E é justamente quem eu quero encontrar. Aí, no primeiro... No primeiro dia de trabalho, ele fez um quarto. No segundo, pessoal, ele fez um terço do restante. Eu vou até escrever aqui. Um terço do restante. Choribola? Eu vou sair daqui para não atrapalhar. Um terço do restante. No segundo. E no terceiro, pessoal, ele fez 12. Aí, ele quer o total. E você está desesperado. Ainda mais quando bota do restante, não adianta. A galera fica louca, desesperada mesmo, querendo saber uma fórmula mágica. Não tem uma fórmula mágica. Mas no método MPP tem um método que é muito rápido. É só você pensar assim. Pensa só nos últimos. Que o restante depois vem. Opa! Pensa só nos últimos. É um terço do restante. Galera, o que você precisa? Você precisa saber encontrar a fração que falta. Isso é importantíssimo. Não tem jeito. Encontrar a fração que falta. Para encontrar a fração que falta, exemplo, você tem um terço. Tem um terço. Faltam dois terços. Por quê? Para encontrar a fração que falta, é muito simples. Você repete o cara de baixo e diminui os outros dois. Aqui é três, não é? Repete o três e agora diminui o três pelo um. Três menos um dá dois terços. Por isso que o que falta é dois terços. Tudo bem? Então sempre o que falta, dois terços. Ok? Sempre assim. Simples assim. Você repete ali e bota o de baixo. Repete de baixo e subtrai. Tudo bem? Então pensa comigo. Se aqui... Vem cá. Se aqui tem um terço, pessoal. Se aqui tem um terço. Ok? Se aqui tem um terço. Falta quanto? Dois terços. Só que aqui falta dois terços. Então isso daqui é igual a dois terços do restante. Então isso daqui é igual a dois terços do restante. Ah, Renato, não entendi. Gente, olha pra cá. De novo. Aqui é um terço do restante. Se aqui é um terço do restante, um terço. Falta dois terços. Isso daqui é o que falta. Só que é dois terços do restante. Mas o restante, pessoal, é lá de cima. Um quarto. É o restante aqui do primeiro. Qual o restante? Três quartos. Ou seja, dois terços do restante, que é três quartos. Ou seja, dois terços de três quartos é igual a doze. Ai, meu Deus. Calma, irmão. Respira fundo. Vem cá, ó. Primeiro fez um quarto. O segundo é um terço. Aí, quando falar que é um terço do restante, a gente vai trabalhar desse jeito, que é muito mais prático pra fazer. É um terço do restante. Um terço sobra dois terços do restante. Só que o restante é o lá do início. O restante do início são três quartos. Então é dois terços de três quartos igual a doze. E aí, se você não sabe, dado é a dor, multiplicou. Então vai ficar como uma brincadeira. Dois terços vezes três quartos igual a doze. Um três em cima e três embaixo eu posso cancelar, porque eu posso simplificar os dois. Então fica dois quartos igual a doze. Vou simplificar dois quartos aqui por dois. Isso daí vai dar meio igual a doze. Ou seja, a metade é doze. Aí não tem nem conta pra fazer. A metade é doze. Se a metade é doze, o total é quanto? A metade é doze. O total são doze vezes doze. O total é doze vezes doze. Vinte e quatro. Por quê? A metade é doze. Então o total é vinte e quatro. Renato, eu não entendi por que o total é vinte e quatro. Eu não entendi por que o total é vinte e quatro. Eu não entendi por que o total é vinte e quatro. Por que o total é vinte e quatro, galera? Porque aqui, galera, pensa comigo. Se a metade é doze, quanto é tudo? É o dobro, vinte e quatro. Daí o gabarito é a letra de dado. Renato, eu fiz do outro jeito e eu errei. É lógico que errou. Por que errou? Porque não é pra fazer. O jeito tem que ser desse jeito aí. Tudo bem? Então se bora lá fazer a próxima. Próxima questão. Vamos lá. O quadro abaixo indica o número de horas de trabalho gastas por três agentes administrativos ao protocolar 247 decretos. A quantidade de decretos protocolados é diretamente proporcional ao número de horas de trabalho de cada um deles. A diferença entre o número de decretos protocolados por Gustavo e Eduardo é... Galera, olha só. Deixa eu falar um negócio com vocês. Toda vez que falar que vai dividir diretamente proporcional, o que vai vir à sua mente? Coloca o K. Tudo bem? Falou que vai dividir diretamente proporcional, coloca o K. Isso tem grande chance de cair. Você vai colocar o K aqui, ó. É proporcional ao número de horas. Então eu vou botar o K aqui, ó. 5K, 6K e 8K. Imaginado. O que é esse K? Gente, esse K, na real, é o quê? É chamado de constante de proporcionalidade. É o valor que você vai multiplicar o 5, 6 e 8 para dar 247, quando somar. E aí você quer o Gustavo e o Eduardo. Vamos lá. Quando você... O total é 247 que está aqui. Quando você somar o 5K com o 6K com o 8K, isso vai dar 247. Tudo bem? Isso daí vai dar 247. Por quê? Porque o total sempre é soma. Então quando você somar esses caras, vai ter que dar, obrigatoriamente, 247. Está legal? 5 mais 6 é 11, mais 8, 19. 19K igual a 247. 19 está multiplicando. Vai para lá o quê, gente? Dividindo. Então, fica K igual a 247, divididos por 19. Isso daí dá 13. Então esse é o valor do K. O valor do K é 13. Agora, o que a questão pediu? A questão pediu a diferença do número do Gustavo e do Eduardo. O Gustavo é 8K. Ou seja, o Gustavo é 8 vezes 13. Você pode fazer a questão assim, sem problema algum. Então, 8 vezes 13, pessoal, isso daí dá 104. E o Eduardo, galera, é 5K. Então o Eduardo é 5 vezes 13, que dá 85. 104 menos 85, isso daí dá 104 menos 85. Isso daí vai dar... Eu errei alguma conta. Eu errei alguma conta aí. Vamos fazer aqui de novo essa continha. O 2, 4, 7, 5 mais 6, 11, mais 8, 19. 2, 4, 7, dividido por 19, isso daí dá 13. E aí, ele quer o Gustavo e o Eduardo. O Gustavo é 8K. Isso daí vai dar 39, né? 8 vezes 13, 104. 5 vezes 13. Aqui, ó. É 65, por isso que tá dando errado. Ah, animal. Porque é 65. Por que eu fiz isso? E aí, agora sim. A conta dará 39. Muito cuidado, tá? A conta dará 39. Então, qual é o meu gabarito? Letra D. Show de bola? Muito cuidado, tá? Então, presta atenção. De novo aqui. Sempre que falar diretamente proporcional, o que você vai fazer? Coloca o K. Eu poderia editar aqui e tal, mas não. Vamos lá que seria ao vivo. Se fosse ao vivo, aconteceria a mesma coisa. Então, zero trava. Coloca o K. 5K mais 6K mais 8K igual a 247. 19K igual a 247. K é 247, dividido por 19, que dá 13. Show? Daí, pessoal, eu preciso do Gustavo e do Eduardo. O Gustavo é 8K. 8 vezes 13, 104. O Eduardo é 5K. 5 vezes 13, 65. 104 menos 65 dá 39. Matou a questão. Letra D. Show? Não dá mole. Não deixa o inimigo agir. Eu, particularmente, prefiro fazer, no final, essas questões assim. O Gustavo é 8K. E o Eduardo é 5K. Então, 8K menos 5K é a diferença entre eles. Ou seja, é 3K. Aí fica muito mais... Eu prefiro fazer assim, porque eu acho que a conta é muito menor. Daí, qual é o valor do K? 13. 3 vezes 13. Isso daí dá 39. Muito mais fácil. Eu só faço as questões assim. Por isso que eu estou te passando, porque a C é muito mais fácil. Show? Maravilha. Então, vamos embora. Está prático. Observe a figura abaixo, que representa uma folha de papel com a forma de um retângulo ABDC, que foi cortada pela diagonal AC, de modo que o ângulo CAD seja 30. Então, tudo que ele acabou de falar, isso está na folha. Está na figura. Se a medida da diagonal AC deste retângulo é 40 centímetros, então, essa medida aqui AC é 40. Já vou botar aqui. Tudo bem? A área em centímetros quadrados da folha, ele quer a área. A área do retângulo é base vezes altura. Então, você precisa daqui da base e da altura. Show de bola? Pessoal, aqui vale 90 graus. Aí, entra o método na sua vida. Tem um ângulozinho de 30 ali. Entra o método MPP na sua vida. Está legal? Como é que é aqui no método que a gente faz? Aqui tem um ângulo de 30 graus. Visualizou? Sempre que você tiver um triângulo retângulo e um ângulo de 30 graus, se você tem um ângulo de 30 graus, automaticamente o outro é de 60. Deixa eu aparecer aqui para vocês. Automaticamente o outro não está vendo mais ali, mas já está separado ali. Cara, automaticamente o outro é de 60. Então, por quê? Porque se você somar esses três, tem que dar 180. Então, o que vai faltar para 180 é 60. Então, você sempre vai ter. Aí entra o método. Você vai ter aqui, olha, o triângulo. Tem que ser triângulo retângulo. Eita, caramba. Saiu torto. Tem que ser triângulo retângulo. Está legal? Se não for triângulo retângulo, você não pode usar. Isso só vai no triângulo retângulo. Ah, o triângulo pitagórico, Renato? É. Se aqui é 30 e aqui é 60, você deve lembrar que oposto ao de 30 é metade da hipotenusa. Sempre. Sempre nesse triângulo acontece isso. Oposto ao de 30, aqui, é metade da hipotenusa. Vou botar aqui de laranja. E o oposto ao de 60 é a metade da hipotenusa, no abreviário, vezes raiz de 3. Tudo bem? Então, vamos lá. Se for oposto ao de 30, é metade da hipotenusa. Se for oposto ao de 60, é metade da hipotenusa, vezes raiz de 3. Então, vamos resolver, sabendo disso. Esse lado aqui, que eu botei de... Aqui, na real, você pode considerar como altura. Deixa eu apagar aqui. Só mudar, tanto faz. Aqui é a base, aqui é a altura. Oposto ao de 30 graus é metade da hipotenusa. Então, esse cara, o B, é o oposto ao de 30 graus. Ele é metade da hipotenusa. A hipotenusa é 40, que é quem está de frente para o de 90. Então, o B vale 20. Coisa linda. Sem sofrer. 20 centímetros, no caso. Agora, oposto ao de 60 graus, galera, é a metade da hipotenusa, vezes raiz de 3. Então, o H vai ser... O que é a hipotenusa? 40. A metade é 20, vezes raiz de 3 centímetros. Acabou, meu filho. Anota isso. Isso daí pode cair na tua prova. Isso não é uma questão da prova anterior. Legal? Então, é só você fazer o quê? Uma prova anterior da tua banca, né? Porque antes isso não caía para a gente educador. Então, até por isso que nós não resolvemos as duas últimas provas. Porque aí não vai adiantar nada. Tá? Então, a área é base vezes altura, né? Então, vai ficar 20, vezes 20, raiz de 3. Coisa linda. 20 vezes 20 é 400. Então, fica 400, raiz de 3 centímetros quadrados. Tá aí! Maravilha! Qual é o meu gabarito? Letra A de I Love o Método MPP. Anote isso aí, filho. Anote isso aí que tu não erra mais. Te garanto que tu não erra mais. 400, raiz de 3, tá aí. Letra A de I Love. Show? Anota esse macetão aí. Se embora, tá próximo. Ó, questão de análise combinatória. Não pode faltar. Tá legal? Deixa eu mudar aqui. Saiu torto. Vamos lá. Firme agora. Agora vai bonitinho. É. Mais ou menos. Vamos lá. Um agente administrativo responsável pelo apoio às atividades de protocolo e informações controla a movimentação de documentos, identificando cada um deles por duas letras, vou sublinhar, de A a H, seguidas de quatro dígitos de 0 a 9. Por exemplo, pá, pá, pá. O número total de documentos que podem ser identificados toda vez que ele quiser formar alguma coisa, documentos, tal, análise combinatória. E aí você tem que ficar ligado nessas restrições. A primeira. Ele é identificado cada um deles com duas letras, seguidas de quatro dígitos. Então, os dois primeiros são letras. É letra, letra. E os quatro últimos são dígitos. Aqui é dígito, aqui é dígito, aqui é dígito, aqui é dígito. Nas letras, meu amor, aqui nas letras, quais as que podem entrar? A, B, C, D, E, F, G, H. Olha, então podem entrar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E nos algarismos, de 0 a 9 tem 10, tá legal? Nos algarismos, eu vou botar ali, mas assim, de 0 a 9 tem 10. Você tem que estar com você. De 0 a 9, quem é? 0, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e 9 tem 10. Então, vamos lá. Simbora. Quantas possibilidades, entendo, são quantos números, né? São quantas possibilidades eu tenho aqui para a letra. Para a letra eu tenho 8, show? Para a segunda eu tenho 8 também, para a letra. Para a segunda eu tenho 8 também, tá legal? Agora, nos dígitos eu vou ter o quê? 10, 10, 10 e 10. Porque ele não falou nada que é diferente, pessoal. Então, pode repetir. Então, agora o total é só multiplicar, tá legal? 8 vezes 8, 64. 64, então vai ficar 64, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 640 mil. Qual gabarito? Letra D de dado. 640 mil é a nossa resposta. Show de bola. Show de bola, show de bola, show de bola. Maravilha. Simbora. Fazer a próxima. Sem... Ó, agora a probabilidade. Simbora. Um técnico legislativo na área de audiovisual, ao instalar microfones para a realização de um evento, é informado de que dos 12 microfones disponíveis, 3 estão com defeito. 3 estão com defeito. Escolhendo um desses microfones, ao acaso, a probabilidade que ele esteja perfeito é de... Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Separa aqui na humildade, ó. Primeira coisa. Você já sabe que o problema é de probabilidade, porque a questão falou. Probabilidade, ele sempre vai falar. Não tem essa de... Ah, eu vou ter que adivinhar. Primeiro que tu não tem que adivinhar nada, né? Segundo que ele sempre vai falar em probabilidade mais ainda. Então, o total são 2. Sendo que 3 estão com defeito. Falei 3 e escrevi 12, né? Pra você ver aí como é que são as coisas. Mas vamos lá. Concentração total. 3 estão com defeito. Ele pede a probabilidade de você escolher um e ele estar perfeito. Perfeito. Primeira coisa. Se ele está perfeito, não está com defeito, né? E como é que você faz pra achar a probabilidade? Pessoal, é muito simples. Eu não sei, Renato. Cara, é muito simples. Se você sentir dificuldade, substitui a palavra probabilidade por chance. Mas probabilidade é o que você quer dividido pelo total de chances. É o que eu quero sobre o total de chances. Probabilidade é isso. É o que eu quero sobre o total. O que eu quero? Que esteja perfeito. Então, o total são 12. Sendo que 3 estão com defeito. Então, quantos estão perfeitos? 9. Ué, não entendi. Olha, gente. Olha pra cá. Olha aqui, ó. Qual é o total, galera? São 12. Sendo que 3 estão com defeitos. Então, quantos estão com perfeitos? 9. Então, o que eu quero? 9. No total de 12. Meu Deus, Renato. É só isso? É. Questão de probabilidade assim direta. É só fazer isso. Ué, mas não tem resposta, Renato. Simples. Porque você deve simplificar. Vamos dividir em cima e embaixo por 3, tá? 9 dividido por 3 dá 3. 12 por 3 dá 4. Mas não tem 3 quartos, Renato. Tá em porcentagem. Como é que eu faço? Gente, é muito simples. Passar qualquer fração pra porcentagem é só pegar a fração e multiplicar por 100%. É isso. E aí você pode fazer, né? De várias formas. 3 vezes 100, 300, né? Dividido por 4 dá 75%. Qual é o gabarito? Letra A. A de amor. Marca aí o V da vitória. A de I love you. Amor, né? Beleza. Show de bola, né? Pegaram aí? Como é que é a probabilidade? Show. Simbora lá, então. Pra próxima. Vamos lá. Próxima questão. Valendo. Não? Vamos lá. Um agente administrativo desejando arquivar publicações de interesse da Câmara procede do seguinte modo. No primeiro dia, arquiva 15 publicações. No segundo dia, arquiva 20. No terceiro dia, arquiva 25. E assim sucessivamente. Você repara alguma coisa aí, não repara? Repara que tá aumentando de 5 em 5. E toda questão que fica aumentando uma mesma coisa é uma questão de PA. progressão aritmética. Ah, progressão aritmética. A aula é pro ENEM. Mas você aprende. Então, ah, pô Renato, eu não tenho como fazer um investimento no curso de vocês e tal. Meu irmão, só não estuda quem não quer. E lembra. Vamos fazer. O que o método MPP vai fazer na tua vida? O impossível. Digita aí pra mim. Opa, aqui não é o acento não. Tá maluco? O impossível é possível. O método vai mostrar isso pra você. O impossível é possível. Anota isso. O impossível é possível. Essa é a mentalidade que a gente tem. Mentalidade do vencedor. É aquela, eu não sei, eu não vou ver se é. Gente, se você quer, se teu pensamento é esse, pô, sai da live. Da live não, né? Sai do vídeo. Tá legal? Ué, por que sai do vídeo, Renato? Porque eu não sei se eu te quero aqui, cara. Não sei não, eu não quero você aqui. Eu quero um pensamento de vencedor. O impossível é possível. Por quê? Pra você é impossível aprender matemática. E eu sei que é possível. Por quê? Nós desenvolvemos um método pensando nisso. Então, o impossível é possível. Deixa eu ir embora. Vou mandar fazer uma camisa com isso e vou sortear qualquer dia pra você. O impossível é possível. Método MPP, matemática pra passar. Então, vamos lá. Simbora. Primeira coisa que a gente vai fazer. Continuar sublinhando. Terminar de sublinhar, né? Aí ele pede o total de publicações que ele terá arquivado em 20 dias é igual a... Primeira coisa que você tem que prestar atenção é que ele pediu o total de publicações. Mas o total, galera, é a soma. Ou seja, essa questão é uma questão de progressão aritmética. Por quê? Porque vem cá. Se você não viu, progressão aritmética, pessoal, ele não vai falar pra você que é progressão aritmética. Ele vai te mostrar. Às vezes ele até fala. Mas na maioria das questões com texto, ainda mais na banca de vocês, ele mostra. Se tiver aumentando a mesma coisa ou diminuindo, é PA. Estamos combinados? Beleza, então. Já do trauma. Então vem comigo aqui. O primeiro termo, o A1, é 15. O segundo, o A2, né? Deixa eu botar isso diferente. A sequência que você tem é essa aqui, pra você visualizar melhor. O primeiro é 15, o segundo é 20, o terceiro é 25, e assim, sucessivamente. O A1 é 15, a razão é 5, porque a razão é aquilo que está aumentando. Você vê que está aumentando de 5 em 5. Mas tem um método pra calcular a razão. Vou fazer aqui no cantinho. Basta pegar um termo da frente e diminuir do que está antes. Então é 20 menos 15. Se dá 5. Fui de bola, a razão é 5. Tudo bem? E também aí, aí ele quer a soma dos 20. E aí, pessoal? Não tem jeito. Você tem que saber como é a soma da PA. A soma da PA sempre é... Quando você tiver afim de encontrar a soma de qualquer PA, como vocês vão fazer? A soma de qualquer PA é o primeiro mais o último vezes a metade da quantidade. Tá legal? É o primeiro mais o último vezes a metade da quantidade. Essa é a soma da PA. Fui de bola? O primeiro mais o último vezes a metade da quantidade. Essa é a soma da PA. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro eu tenho, que é o A15. Só que eu preciso do último... Deixa eu sair aqui pra ficar com mais espaço. Só que eu preciso do último, que no caso, como é a soma dos 20, o último é o A20. Então antes de eu resolver, eu preciso achar o A20. E pra achar o A20 é muito fácil. Qualquer termo de uma PA você encontra a partir do primeiro e do último, tá legal? É só você fazer A20. Quem é o A20? É o A1. Mais... Aí o que você vai fazer malandramente? Você vai ver quanto falta do primeiro pro 20, pro vigésimo. Do primeiro pro vigésimo faltam 19. Aí você bota 19 razões. Tá legal? Sempre assim. Não precisa decorar a fórmula e tudo mais. Entendeu? Óbvio que quando eu tô numa aula, tem hora que eu vou construir e tal. Se você... É nosso aluno, já viu isso. Se não, vê esse vídeo que eu falei pra vocês. Então vamos lá. Quem é o A20? Aqui é pra ir direto. Quem é o A20? É o A1. Sempre vai ter o A1. Mas do A1 pro A20 tem 19 razões entre eles. São as razões. Se fosse o A10. Como é que seria o A10? Só pra você pegar. Como é que seria o A10? O A1 mais do A1 pro A10 tem 9 razões. Acabou. Vai direto. Tá? Não perde tempo. Show? Então como é que vai ficar a brincadeira? O A20 vai ser o A1, que é 15, mais 19, vezes a razão, que é 5. Tudo bem? Então o A20 vai ser 15 mais... Quanto dá? 19 vezes 5. Vamos lá. 95, né? E aí 95 mais 15, isso daí dá 110. Tudo bem? Então o A20 é 110. Show? Esse é o A20, 110. Agora eu quero a soma dos 20. Como é que é a soma dos 20? É o A1, que é 15, mais o último, que é 110, vezes a metade da quantidade. Ou seja, 20 dividido por 2. Show de bola? Então vai ficar 110 mais 15, que dá 125, vezes 20, dividido por 2, dá 10. Divide ali. Ou seja, 125 vezes 10, isso daí dá 1.250. Então qual é o meu gabarito? Letra D, de detonando na gente educador com meta da NTP. Então a soma dos 20 é 1.250. Show de bola? Maravilha, maravilha, maravilha. Sensacional, né? Essa daí. Vou até voltar aqui. Então tá aí. Lembra qual é o nosso lema? O impossível é possível, você é capaz. Vamos lá, fazer essa questão, questão diária, né? Figura abaixo representa o retângulo ABCD, cujo comprimento AB mede 15 centímetros a mais que a largura BC. Então o comprimento AB, isso tudo aqui, que é AB em cima e é embaixo, tá legal? A B é tanto em cima quanto embaixo. Então o comprimento AB, vou botar aqui embaixo para ficar melhor, né? Ele mede 15 centímetros a mais que a largura BC. Então se aqui é X, aqui é X mais 15. Tem 15 centímetros a mais. Ali é X e aqui é X mais 15. Show de bola? Por quê? 15 é mais, né? Sabemos que a região sombreada é um quadrado, cuja área média 144 centímetros quadrados. Então essa área aqui vale 144, tudo bem? Sendo que é um quadrado. Aí ele pede a área do retângulo ABCD em centímetros quadrados. Aí você, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso, Renato? Gente, primeiro eu tenho que resolver esse quadrado aqui. O que eu tenho aqui de amarelo. Tenho que resolver as coisas desse quadrado aqui, primeiro. Ok? Primeiro é resolver essas coisas. Deixa eu ver se sai logo ali. A gente mexe e sai. Primeiro é resolver isso. Depois que eu resolvi isso, aí sim a brincadeira começa. Só que aqui é um quadrado. Como é que eu faço para achar a área do quadrado? A área do quadrado é o lado ao quadrado. A área do quadrado é o lado ao quadrado. Então vai ficar como? Lado ao quadrado igual a 144, tudo bem? Porque a área do quadrado é lado ao quadrado. Agora você tem que pensar, qual o número? Você pode fazer de duas maneiras. Jogar para lá a na raiz quadrada, ou então pensar qual o número ao quadrado da 144. Esse número é 12. Esse número é 12. Então o lado vale 12. Ok? O lado vale 12. Tudo bem? O meu lado vale 12. Por quê? 12 ao quadrado é 144. Ou então você tira a raiz quadrada. Pode fazer assim também. Olha para cá. Lado igual a raiz de 144. E aí fatora 144. Para saber a raiz. Tudo bem? Aqui vai babar, porque eu estou muito perto. Minha cabeça, meu cabeção. Vou fazer aqui. Por 2 dá 72. Por 2 dá 36. Por 2 dá 18. Por 2 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Ok? E aí, como é raiz quadrada, sempre que você pegar de 2 em 2, sai fora. Saiu. 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 Cada dois números repetidos, ele sai fora da raiz. E aí, o total é só você fazer o quê? Multiplicar aqui, né? Aqui não é 2 não, tá? Perdão, aqui é 3. Tudo bem? Aqui é 3. Só você multiplicar. Quanto dá isso daí? 12. Pronto. Achei a raiz quadrada de 144. Assim que é a raiz quadrada. Tudo bem? Mas, se tivesse feito qual o número ao quadrado de 144, daria a resposta sem problema 1. Então, eu sei que o lado aqui, no caso, o x é 12. Então, isso daqui vale 12. Logo, isso daqui vai valer 12 mais 15. Ou seja, isso daqui vai valer 27. E aí, para achar a área desse retângulo, é só fazer base vezes altura. 27 vezes 12. 27 vezes 12. E aí, eu vou ter que fazer isso. 27 vezes 12, para chegar no meu resultado. Ok? 27 vezes 12, dá 324. Fiz aqui na calculadora, só para a gente ganhar tempo. A conta você faz em casa, a conta é com você. Marco V da vitória, letra B de... Bonita essa questão. Bonita, 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 né? Legal essa questão, muito maneiro. Acho que essa questão é bem legal. Pegaram aí o lance da divisão, para não errar? Maravilha, então. Show. Deixa aí no comentário o que você achou e tal. E vamos embora, vamos fazer a próxima. Ih, eu me empolguei. Era a última. Gente, vai embora não. Mas também só fica quem quer. É o que eu sempre falo. Você faz o que você quer da sua vida. Primeira coisa, você baixou o material aqui? Eu nem falei no início, porque já é um hábito. Baixou o material? Baixa o material, que automaticamente você já está na nossa lista VIP e vai receber. Conteúdos exclusivos, que só quem está na nossa lista VIP recebe. Tá bom? Segunda coisa. Você gostou do aulão? Viu que tem uma luz lá no fim do túnel, de repente, se você está sofrendo? Você está sofrendo? Então, não só pensando que tem uma luz no fim do túnel, porque tem uma luz no fim do túnel. Essa luz é o nosso curso para a gente educar. O que nós fizemos nesse curso? Nós colocamos, pensando em vocês mesmo, na sua dificuldade, nós colocamos um nivelamento de matemática, para você recordar toda a base. Depois disso, tem o nosso curso de matemática com todo esse gigantesco conteúdo da sua vida inteira. E mais de 90 horas de aula. É isso. Tem mais de 90 horas de aula. Deixa eu pegar aqui a minha cola, que é no site, né? Deixa eu ver aqui para não vibrar, né? Deixa eu ver aqui a cola, que está no site, sobre o que tem. Mas, nós não paramos por aí, pessoal. Nós não paramos por aí. Nós estamos lidando mais dois bônus, como você pode ver ali. O que são esses dois bônus? Galera, achei aqui. Os dois bônus são, primeiro, cinco simulados interativos. Cinco simulados interativos. O que é simulado interativo, Renato? Simulado interativo, você tem uma hora para fazer dez questões. Acabou o tempo, acabou o milho, acabou a pipoca. Você vai fazer no papel e vai marcar a resposta e enviar para o site. Enviar direto lá no site, na página do simulado mesmo. Acabou ali, dá o percentual de acerto para você e vem um vídeo com a solução. Para aí você vai ver qual você errou. Cinco simulados. E, além disso, nós estamos dando de bônus para vocês apostilas com quinhentas, são sete, se não me engano. São sete apostilas, com quinhentas e sessenta questões comentadas. De matemática e PDFs. Você baixa lá, tal, vai embora. Show e bora. Mas, Renato, quanto custa isso, gente? O custo dos cursos de matemática para passar é zero. Porque não é custo, é investimento. Tá bom? Entenda isso. Não é custo, é investimento. Você está investindo em você. Investir em você, especialmente em educação, vai te render os melhores lucros. Porque dali você vai fazer dinheiro. Tá? Dinheiro que eu digo é o dinheiro que você vai fazer ali. Tudo bem? Vai atuar a estabilidade, vai realizar seus sonhos. Matemática, pessoal. Se nós fôssemos, entendeu, né? R$199,90. Esse é o valor do curso de matemática. Tá? Esse é o seu investimento no curso de matemática. Os cinco simulados interativos. E cinco simulados interativos é exclusivo. Porque a gente não vende simulados interativos. Não tem nenhum curso nosso de simulado interativo. Isso é exclusivo dos cursos. Tá? Os cinco simulados interativos, seu investimento, Seria de R$119,90. E as 560 questões comentadas, também a gente não tem nenhum curso. Tu não vai conseguir. Hoje, tu não consegue. Ah, poxa. Apoxa da cor. Isso daí é bônus mesmo, mas exclusividade. Tu não acha nenhum. Pode procurar no site que tu não vai achar. Tá? R$149,90. Totalizando, R$469,70. Meu Deus, Renato. Cara, mas nós estamos te dando bônus. Esse valor aqui é o total se não tivesse bônus. Como? Você tá ganhando de bônus isso? O seu investimento é de apenas R$199,90. Hoje é de R$199,90 em 10 vezes de R$19,99. Ou seja, com menos de R$20,00 por mês, você transforma a sua vida, a vida da sua família, tem a estabilidade, faz esse concurso de trampolim, ou fica nele, ninguém vai te mandar embora. Tem noção do que é isso? Tem noção? Então, por R$10,00 de R$19,99. Choribola, esse é o teu investimento. Tudo bem? Ok? Mas corre aí. Aqui embaixo na descrição tem o vídeo, tá? Tem o vídeo não, perdão. Tem o link do curso. Clica, vai lá. Tô até te convidando pra assistir uma aula. Tem uma aula lá do nosso curso de análise combinatória. Uma aula de análise combinatória comigo até. Tem uma aula demonstrativa pra você ver como é que é. 30 minutos, essa aula. Tem 31 minutos e 4, mas geralmente tem 30 minutos. Clica aí, vai lá e não perca tempo. R$10,00, R$19,99. Esse é o curso que vai mudar a história da tua vida, vai transformar. Você vai alcançar o mesmo resultado que a Ituane alcançou lá no início, tá? Curso, aula no YouTube, revisar a prova. E método MPP na veia que eu te explico lá no curso. Estudar, revisar, exercitar, método dos 50%. Que tu já viu hoje um monte de 10 vezes, método dos 50%. Então é isso. Choribola? Então, tô te aguardando. Tranquilo? Mas não acabou não. Fica aí. Calma aí. Não vai embora não. Fica comigo. Mensagenzinha. Mensagenzinha maravilhosa. Eu amo essa mensagem. Qual é a mensagem? Eu gosto do impossível. Porque lá a concorrência é menor. Por isso que a frase do matemática para passar é o impossível é possível. Porque eu me inspirei, eu me inspiro muito nessa frase aí do Walt Disney. O impossível é possível. O impossível é possível. Se pegar pessoas que estão com medo, com trauma a vida inteira de matemática e conseguir transformar a vida dessas pessoas com a matemática, a pessoa conseguir realizar seu sonho de ser servidor público como a Ituana que vai acontecer e outros diversos, vai lá no nosso site de depoimento, você vai ver, é muito satisfatório. Não tem assim, tem dinheiro no mundo que paga. E eu já te falei, eu não tô nisso por dinheiro. Eu tô nisso pela transformação da sua vida, pelo impacto que eu vou causar com o meu trabalho. E lembra sempre que o impossível é possível, com o método MPP. O impossível. O impossível você aprender, eu falo que é possível, tá legal? E lembra que eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Por isso que eu tô aqui. Show de bola? Galera, muito obrigado a todos, tá? Eu falei pra vocês no início, quem não viu e tal, que essa aula seria ao vivo, mas não deu. Mas tá aqui, tá legal? Tá aqui, beleza? Show de bola, então. Então inscreva-se aí e eu tô te aguardando lá no nosso curso pra gente arrebentar nesse concurso de agente educador. Valeu, gente? Um beijo, até a próxima. Ah, eu já ia esquecendo. Deixa aí nos comentários se você gostou do vídeo, o que você achou, sugestões, essas coisas todas pra gente conversar. Valeu? Um beijo, até lá.